E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje mais um vídeo da nossa série veículos realistas aqui no game E pela primeira vez eu trago uma moto, eu sei que muita gente curte motos, eu venho trazendo Ferrari, Lamborghini, bom galera E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera mais um vídeo da nossa série de veículos realistas aqui dentro do GTA V Eu só tava trazendo carros né, e encontrei uma moto que tá bem da hora, é uma moto, uma Yamaha YZF-R6 2017 Uma moto atual aí, e pra quem curte moto, deixa o likezinho aí galera, e essa série eu busco trazer veículos da vida real Que o modificador fez com, tá ligado, um certo carinho mano, os veículos sempre fica, é, muito realista Bom, essa moto que ela tá preta, vocês tão vendo aí ó, não dá pra ver muito dos detalhes, mas parece que tem customização galera Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou lá na Los Santos Customs, e a gente vai dar uma customizada nela, deixar ela com outra cor e tal Pra ver os escapamentos, e depois a gente vê com mais detalhes E o seguinte, pra gente finalizar, vamos ver a velocidade que ela tá E, quanto será que uma moto dessa pega hein mano, de velocidade Essa é uma moto bem rápida, não sei, essa é um braço, não entendo muito de moto Mas, é, vamos ver o painel dela aqui Ela tá funcionando o painel Eu tenho que instalar o mod de FOV mano, pra deixar um pouquinho mais longe Vamos lá Tem, essa aqui é a da linha da R1 Vamos lá, ó, blindagem Vamos deixar aqui uma blindagem Freios Ó, para-choque, deixa eu ver Pera aí, pera aí Olha o que que mudou ali Tá mandando alguma coisa ali em cima Pô, não sei Nem esse visor Para-choques traseiros Vamos lá Ó, dá pra trocar mano Ó, ó mano, fica personalizado ali, ó Quando ela sai de fábrica, sai com essa aqui, ó Original Aí você vem, coloca uma graninha e bota um daorinha Ter visorzinho de LED Chaxi É chaxi Caraca, tirou É, kit de corrida, ó Tirou o retrovisor Não mais a gente vai deixar o retrovisor Porque É, a gente vai fazer corrida, né Mas a gente vai estar na cidade primeiro Ó, vamos ver os escapamentos Escapamentinho original dela Ó, bota um pequenininho E bota um personagem Ó, esse escapamento, moleque Vou colocar isso aqui É, para-lamas Ué Tá mudando a manete, né Ó A manete tá ficando preta Ah, vou deixar Deixar desse jeito mesmo aí Ficou da hora Luzes Vou botar uma luz aqui Pintura, depois a gente vê Teto Teto? Ah, é a traseirinha Acho que dá para deixar ela toda de corrida Saias Suspensão Como é que eu vou mexendo a suspensão da moto? Turbo Rodas A roda eu vou deixar a roda original Tá, vamos lá na pintura Para ver como é que ela vai ficar com outra pintura Ó, cor principal Vamos em metálico Vai Olha, mano Vermelhão Caraca, galera Se liga nessa aí Amarra, doida Vou botar vermelho, hein Eu gostei desse vermelho Vamos ver a secundária Vamos ver o que que muda Ah, a parte de trás, ó A gente pode deixar a parte de trás preto, né Tipo Vermelho e preto Vamos lá, vamos ver Mas ela ficou com 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 Como é que fala? Parece que tá laranja atrás Caraca, caraca, moleque Que moto da hora Eu queria ver se eu conseguia pintar essas rosas, mano Mas pra pintar essas rosas só com o modo de menu Vamos ver se a gente consegue Bom Ela tá customizada Olha só como ficou Beleza Vamos sair aqui Eu acho que eu consigo tirar a pintura preta das rodas E deixar a roda original Mano Que moto show, cara E olha o realismo Olha o barulho que ficou nessa moto, mano Rapaz do céu, cara Que louca Tá, tira o capacete aí pra gente ver melhor Aí Olha aí, galera Olha o tanque Tá lindassa, hein Olha o símbolo ali da 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 Yamaha O logo, né Os capamentinhos que a gente colocou Olha o pneu dela Mano Tá muito realista esse aqui, cara Meu Deus do céu Olha isso aí A frente dela, cara Caraca A moto tá lindona Tá Vamos tentar trocar a cor da roda E deixar vermelha Pra ver como é que vai ficar Ó Essa câmera até dá pra gente ver com mais detalhes Olha isso, cara Que louco, mano Fala sério, mano Michelin É Michelin ou Michelin Duro que você não tem como vocês pronunciarem Que vocês estão no chat, né Aí Eu gostei, hein Ficou? Como? Ó a frente Os caras fazem poucas motos Assim com realismo, galera A maioria delas A textura não tá tão legal Mas quando você tiver uma assim Desse estilo aqui Eu vou trazer pra vocês Beleza? Então é o seguinte Vamos testar a velocidade dela Eu vou trocar aqui as rodas Colocar aqui uma roda do... Tem um esqueminha que a gente faz Ó A gente bota uma roda aqui do jogo Ó Vem aqui Coloca uma roda do jogo aqui Cadê? Tá Aí Até que as rodas do jogo Fica legal, mano Mas olha o pneu do jogo E o pneu do original Aí a gente vem em pintura E bota um vermelhão Saca? Ó E depois a gente bota um estoque Nossa, mano Não fica tão legal o vermelho da roda não, hein Não achei que ficou bom não Sei lá, mas vou deixar assim O que vocês acharam? Preto ou vermelho? Ficou um vinho, né, mano? Ficou meio que um vinho Ou será que eu consigo trocar a cor aqui? Ah, dá pra trocar A cor da roda não fica tão da hora Acho que o pretão ficou da hora mesmo, hein Pera aí Vamos lá pra umas cores especiais aqui Deixa eu ver se tem Ó, tem aqui, ó Vermelhão Sei lá, mano Não mudou nada não Bom, galera O vermelho não ficou tão legal Eu acho que aquela que eu coloquei Original ficou mais da hora Só que eu não quero tirar os pneus Os pneus Originais aqui Então é o seguinte Vamos ver, testar a velocidade dela Bora lá então Vamos testar lá no retão Vamos ver quanto que essa moto pega Ó, limpina bem, hein Ele tá no tanque aqui Pra não ficar chorando 180 É, não me parece que os caras fizeram com velocidade real Pegou 187 km por hora Eu acho que essa moto aqui Sei lá, velho Quanto que ela pega Ó Empinando Empinando perdeu o valor Ah, não dá pra mexer Ó, empinando, ó, empinando Que estranho, né Ele não puxa a moto toda 187 km por hora 187 km por hora Não tá com velocidade real Mas, mesmo assim, tá da hora Acho que uma moto dessa aqui deve pegar muito mais E o seguinte Vamos fazer uma rense aqui E terminar Esse vídeo Maravilhoso Bora lá Corridinha marota aqui, moleques Caralho Olha só Tem moto ruim pra caramba, moleque Vamos ganhar Vamos ganhar Ih, tem que virar aqui Tem que virar aqui Ó, 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 ó Ó a Kuma, mano Vai dar pau na Kuma, hein Vamos dar pau nessa Kuma aqui Vamos dar pau nessa Kuma Eita O motorista é o quê? É bolado Caraca, mano Olha a Kuma A Kuma corre pra cacete, mano Será que eu vou perder pra Kuma? Vai, 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 vai Ih, já ficaram pra trás Vamos lá, vamos lá Caraca Eu tô de capacete Eu tô de capacete Vamos lá Tá tudo Tá susto Tá susto Vai ter acidente aqui, hein Vai ter acidente ali, hein Eita Não, não, não É o freio também Ué Tem que olhar pra trás e freio ao mesmo tempo Ah, mano Eu queria dar uma bicuda no cara Fazer tipo um hot hatch 3D Aí, irmão Sai, irmão Ah Não é corajoso, não Não é corajoso, não Falou que ia Que ia deitar O joelho no chão Ele não deitou Ele não deitou Ele não deitou Tá pau a pau, cara Cominha aqui Cominha corre pra cacete Uou Boa, boa, boa Tô em primeiro, hein, galera Vamos lá, hein Uuuh Meu Deus do céu Caraca, isso ali me trollou, hein Pra quem tem saudade das corridas no canal Olha só Aí, ó Só não tem com os props, né, mano Já dei muita coisa de chá pra esses caras aí Vou botar o que eu sei aqui Botar o que sabe Botar o que sabe Ó, e assim, moleque Mouse e teclado Vamos lá, vamos lá É festa lá embaixo Porque tem muita moto, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 16 motos A cuminha deve ter caído O cara da cuma tá Tá como? Tá bolado, nego Vamos lá, vamos passar aqui Boa Ali, ali, ali Boa, queria ver O primeiro que eu sei isso aqui É sentença Mantendo a velocidade ali Boa, boa, boa Já foi a primeira volta? Nem vi Ah, é grande essa pista, hein Ó, vamos radicalizar Vamos radicalizar É, eu acho que não vai dar pra fazer todas essas voltas, não É gigante essa corrida, mano Eu sempre... Eu acho que eu coloquei 5 voltas 4 O caia aqui é dead, hein O caia aqui é dead, hein Oco Ai, aqui, aqui Meu Deus, bati na placa Cadê os caras, mano? Deixando esses caras comendo poeira Apesar a gente tá de amar A gente tá de amar Acho que é a primeira volta agora Não dá empinada aqui pra trolar Ih, caralho Peguei, peguei Segunda volta, segunda volta Ó, os caras tão ali, mano Não tão longe não Achei que eu tinha distanciado bastante deles Bom, pelo menos que essa moto aqui Ela não tá com Ela não tá, digamos assim Com uma velocidade absurda, tá ligado Dá pra competir Porque a Kuma ali Ficou perto de mim Nossa, agora tá longe, hein, mano O cara deve ter caído Bom, 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 galera É o seguinte É... Eu vou estender muito se eu terminar ela aqui Porque... Deixa eu ver Ó, tá seis checkpoints É, tio A gente tá fazendo até uma boa corrida Eu não bati uma vez, cara Esses veículos de... Ó, eu bati Só foi falar Só foi falar Vai, Frank Vai, Frank Caraca, mano Bati a moda Mesmo batendo Os caras não enxergou, véi É louco Ó, tem um Zé Ruela ali, ó Será que ele caiu? Caraca, o cara caiu A moto aqui, ó E aí, irmão? Desistiu mesmo? Olha a motinha dele também Ah, os caras... Sacanagem do jogo, hein Botar essa motinha pro cara, véi Vamos esperar aqui os oponentes Ó, o helicóptero tá olhando ele ali, ó Vamos esperar aqui os oponentes, ó O segundo tá ali, ó Olha lá, ó Vamos ver quem que é Caraca, é o cara que tá de racocho, moleque Será que eu consigo dar um estilo no cara? Aqui é a GTA, mano Ih, se lascou Me lascou, se lascou Caraca, mano Viu a corrida da morte Viu a corrida da morte Pede o pideu aí Ih Ó, o cara, ó Tá desfiltando Ih, se lascou também Pensando que aqui não tem regras não, mano Coisa da GTA, coisa da GTA Vem, eu vou pegar aquele cara ali Vacilão ali Merce o vacilão aí, vai Merce o vacilão Ó, ó, cara Ó, ó Tá pilotando o que sabe Sem pneu traseiro Ah lá, já tomou Se lascou ali Se lascou Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Porque foi mais um vídeo Se gostou já sabe Clica aí no gostei Se inscreve no canal Deu uma toladinha aí Nos oponentes Eu adoro furar pneu Quem é das corridas lembra Porra Ficava felizão E é isso aí Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Ficava felizão Ficava felizão Ficava felizão Ficava felizão Ficava felizão